E eu tenho algo pra te propor, e ele me ligou, eu fui lá no dia 6, eu falei, eu vou pra ficar, ele me ligou dia 4, no dia 6 eu já estive lá em Bragança Paulista, só de leitos são 72 leitos lá, 22 mil metros quadrados, e ele falou assim, eu te quero aqui, mas eu quero pra você ser meu braço direito, você vai ser a diretora geral daqui desse hospital. Alguém podia levantar essa mão e dar uma glória, levante a mão, creia no que sai desse altar, aponte a mão pra mim, creia no que sai desse altar, ô irmãos, olha só. Olha a história de José aqui, né? Isso. Veja se não é, veja se não é a mesma palavra que o faraó, que o faraó disse a José, mandem tudo aqui, aqui eu só vou sentar de fachada, o resto que eu mando aqui é você. Apóstolo, ele nem lá vai. Alguém pensa que eu sabia. Não, não sabia. Você não pode levantar essa mão e dar uma glória? Creia no que sai desse altar. Apóstolo, eu falo muito com ele por telefone, ele é uma pessoa de muitas ações, vários compromissos, então eu respondo por ele daquele hospital. Qualquer cargo que tivesse, reporta somente a mim e eu repasso a ele. E ontem, eu estive falando com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, ele disse assim, Léo, sabe o que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo que o hospital da onde você saiu, está pedindo pra você voltar. Creia, no que sai desse altar, igreja. Eu falei assim a ele, olha, eu sou fiel, ele não fala em Deus e eu falo com minha esposa, ele não fala em Deus. É estranho, mas eu sempre falo em Deus, graças a Deus. Farol também não falava, Deus te colocou lá com propósito. E ontem, pela primeira vez, eu falei assim, chefe, você vai levantar esse hospital antes do prazo que você imagina, e eu vou estar junto a você, porque foi você que me estendeu a mão. E pela primeira vez ele disse, amém. Deus te colocou lá com um propósito. Amém. E vou falar mais. Deus irá exaltar ele. Por amor a você. Deus abençoa o todo o Egito. Por amor a José. Neste domingo, dia 19 de setembro, o grande regresso do apóstolo Agenor Duque da Terra Santa, direto do altar natural de Deus para o altar da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus do Brás, em São Paulo. Com uma ministração inédita, existem sete pães na Bíblia. E o primeiro pão que será ministrado é o pão de Moisés, que o apóstolo Agenor Duque consagrou a farinha na península do Sinai, na Terra Santa. Rapaz a todos, que Deus nos abençoe. Acabamos de descer, tomamos um banho e vamos partir para o Brasil. Eu queria aqui, na península do Sinai, consagrar esta farinha. O que se faz o pão, aonde nós iremos nesse domingo agora, aonde o Senhor trouxe a provisão, o maná, o maná. Eu quero profetizar, a Bíblia nos fala sobre sete pães na Bíblia. Aonde Deus se manifestou de uma maneira toda poderosa e de uma maneira sobrenatural. De uma maneira toda extraordinária. E meu Pai, meu Deus e meu eterno Rei. Meu Pai, eu oro ao Senhor após a entrega deste jejum de 24 horas. Após descer do Monte Sinai, aonde aqui o Senhor manifestou o seu poder e pela primeira vez mandou o maná e o sustentou. O man, o maná, quer dizer que sabor é esse? Como Jesus disse, Vossos pais comeram o maná no deserto e depois voltaram a ter fome. Mas quem comer o pão que lhe der nunca mais terá fome. Man, o maná, quer dizer que sabor é esse? Supra a necessidade desta mãe. Eu quero impor a mão sobre a cabeça de cada homem, de cada mulher de Deus. E de tudo o quanto o Senhor me entregou aqui no Sinai nesses dias. Você, a sua casa, o seu lar e a sua família. Sete manifestações de poder, de unção e de maravilhas. Que Deus os abençoe. Aguardo vocês de domingo. E fiquem na paz do Senhor. E vendo-as aos filhos de Israel, Disseram uns aos outros, Que é isto? Por que não sabiam o que era? Disse-lhes, pois Moisés, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. O pão da provisão. Neste domingo, dia 19 de setembro, Às 9h18, Na Celso Garcia, 380, Brás, E em todas as plenitudes do Brasil. 11h11, 11h19, Que a paz repou sobre todos. É um prazer estarmos juntos. Shabbat shalom. É um prazer estarmos juntos. Chegamos de volta da Terra Santa. Que Deus possa nos usar Como um canal de bênção, Para abençoar você, A sua casa, O seu lar e a sua família. Tá bom? São 11h20 da manhã. Queria falar algo muito profético Sobre a sua vida, Sobre o seu lar e sobre a sua família. Ele já queria abrir aí, O... Ali... O... Os telefones E louvar o céu pelas pessoas Primeiramente Que tem ajudado A manter essa programação no ar. A obra missionária Não é feita só por quem faz, Mas também por quem envia. Em muitas partes do mundo, Pessoas têm sido tocadas Por essa programação. Queria mandar um abraço Ao grande amigo Pastor Rafael Corato Lá da França. Ele acompanha Para a Smart TV. Inclusive fez uma obra Juntamente com o pastor Virgínio Lá no Iraque Agora há pouco. E nós encontramos pessoas Amigos da África também Que têm acompanhado A programação. É óbvio, né? Que nós Temos a programação Através da Smart TV. E por mais barato Que seja um plano Por exemplo Da Amazon Acho que é R$ 9,90 Acho não Pelo menos eu pago isso R$ 9,90 As pessoas que têm Uma TV por assinatura Seja ela Por exemplo Netflix Amazon Play Plus Disney Channel As pessoas pagam assinatura E as pessoas que acompanham Pela Plenitude Play A Smart TV Aquela TV interativa Você não paga nada Mas é claro Que as pessoas Que diziam Que ofertam Que ajudam Têm dado condições Assim que a programação Chega em lares Através de barreiras E continentes Como até mesmo Países do Oriente Médio Então você que tem Uma Smart TV Que é aquela televisão Interativa Que você baixa Amazon, Netflix Play Plus Disney Channel A Globoplay Etc Telecine Então você baixa lá Plenitude Play Tá bom? Você baixa em qualquer Smart TV E também Quem tem aplicativo No celular Você pode baixar É IAPTD Parabéns Alexandre IAPTD Oficial Segue o sistema Google Ou o sistema Da Apple Store Tá bom? Saudando a paz do senhor Também as pessoas Que estão nos acompanhando Pelas redes sociais Sejam essas É Tô acompanhando aqui O Youtube Né Eu vou ler os comentários Tenho o seu iPad Aqui pra ler os comentários Né O Youtube Dá pra colocar aquele banner No Youtube É IAPTD Facebook IAPTD O Instagram IAPTD Oficial O meu canal Agenor Duque Oficial Play em tudo Minha história O site é IAPTD IAPTD.com.br Pela Smart TV E também Pela Pelo smartphone Louvar os céus Também por aqueles irmãos Que estão conosco Pela TV aberta RBI Né Canal 14 Aqui pra São Paulo 16 no Rio de Janeiro Né Das 10 até as 14 horas Bem dizer os céus Pra você que é um desimisto Um ofertante Depois o troca Aqui já tem ela A partir de hoje Ia tá assim Vai fazer mais de um mês Já Se Deus quiser Vai permanecer Canal 14 A TV aberta A Clara 16 A Vivo 27 A Sky 20 A Oi 19 A GVT 247 Tá bom? E abri também a linha Do telespectador Se quiser colocar o nome Para oração E agradecer as pessoas Aos irmãos Queridos Que oraram pela nossa ida Até o Monte Sinai Foi uma semana muito difícil Desde a nossa chegada ali Foi muita luta espiritual Eu Quem já foi ao Monte Sinai Sabe que ali existem Beduínos Que já são da área Da região E Eles sempre tentam né A situação tá difícil Levar a mala Na mão daquele rapaz Amarelo ali São os olhos Que eu consagrei E Quando eu Falei a pouco Um ósito Quando eu coloquei A mala nas costas Por um minuto Uma pessoa até perguntou Por que você usa máscara Isso? Não tem ninguém Porque é muita terra E a altitude é muito forte E dá ventania de areia Você vai ver um clipe Um pedacinho E Por um momento Uma coisa é você pensar né Porque a vida e a morte Estão na boca Quando eu Coloquei a mala Com os pedidos No pé do monte Eu pensei apenas Eu falei Com minha mente Uma coisa se eu falar Eu não gosto da pessoa Você Ter um pensamento Mas quando você fala Aquilo ganha força E tem vida Eu pensei Acho que eu não vou conseguir Aí foi muito difícil É uma parte tão difícil Que nenhum camelo Aguenta subir isso aí Quem já viajou Tem muita gente Da igreja Renascer Paz e vida Quadrangular Que já foi ao Monte Sinai E Depois se você Quiser É Eu já falei Sobre isso Existem algumas pessoas Não vou perder tempo Falando sobre isso Algumas pessoas Há uma tese Que surgiu Na década Na década de 80 Até no ano 90 Há uma pessoa Chamada Ron R O N Ron White W I A T Esse homem É um anestesista Ele é dos Estados Unidos Ele é dos Estados Unidos Faleceu Nos anos 90 Né 98 99 Ele faleceu Ele era da igreja adventista No sétimo dia Ele Diz que achou a roda No mar vermelho Ele que veio com essa tese Que algumas igrejas Têm abraçado Essa tese De que o Monte Sinai Fica na Arábia Saudita Há um livro Da peregrina Eguéria Ela esteve lá No Monte Sinai Há 300 anos Depois de Cristo E ela relata tudo No seu dicionário Compra na Amazon Eu vou até mandar foto Aí para o Washington Ele vai mandar lá Para o nosso querido Flávio José Fosso Um dos maiores historiadores Do povo judeu E para os cristãos Também Ele dá testemunho Que o Monte Sinai A Arábia que Paulo fala É Arábia Petra Arábia Petra Não é Arábia Saudita Eu sempre falo aqui Arábia Saudita Salve engano Tem 88 anos Vem da família Saúde Saúde Então E hoje Tem muitos líderes Que deixaram influenciar A Bíblia Flávio José Viveu no ano No século terceiro Depois de Cristo Ele atesta Que o Monte Sinai Fica na Península Do Sinai O próprio Doutor Rodrigo Silva Que também É Não sei se vai ter Acho que é difícil O rapaz Ache aí O próprio Doutor Rodrigo Silva Que ele é Da igreja Adventista Qual mesmo Ron White Era Ele disse em todos os lugares Que Ron White Esteve Eu estive Exceto No local Que ele disse Que achou A Arca de Noah Esse é Esse é o doutor Rodrigo Silva Um arqueólogo A tal roda De ouro Que foi vista Depois você põe de novo A foto do doutor Rodrigo Silva Que inclusive Ele é um dos autores Da Escritores Da novela Que passa na Record Você já acabou? Tá passando ainda? Acabou já? Tá Gênesis Então Eles não iam chamar Um homem tão leigo Na minha opinião Eu tenho várias divergências Acerca É Acerca da 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 igreja Adventista Do sétimo dia Mas É incontestável Que Na arte De arqueologia Hoje O maior arqueólogo Bíblico Que nós temos É O doutor Rodrigo Silva Embora seja Da igreja Adventista Do sétimo dia Ele mesmo atesta Coloca a fala dele aí Por favor Coloca a fala dele aí Por favor Esse texto Tá vendo agora? Coloca pra mim A tal roda Que não foi vista Por ninguém É É Realmente Ouro Com metal Nobre Dificilmente Corrói A não ser que a água Reja E se estiver Misturada com metais Porque ele também fala Que é a choca Da aliança A choca Não é Mas nada ele mostra Se achar a foto Do Ron White Você prepara pra mim Tem aí Mas curiosamente O próprio White Disse que não tirou A roda de ouro Do fundo do mar Senão desmancharia Hoje Não tenho O menor receio De afirmar Ron White Foi um falso profeta Veja Doutor Rodrigo Silva Que é pastor Da igreja Adventista Mesmo testemunhando Sobre ele Estive em Todos os lugares Por onde White Com exceção Mararat Que fica na Turquia Onde ele diz Que estava A arca de Noé E pude perceber Que nenhuma De suas afirmações Confirmou E disse Doutor Rodrigo Silva Inclusive O doutor Rodrigo Silva Que é um grande Arqueólogo Respeitado em Israel E formado em Israel E respeitado no Brasil Põe mais uma vez A foto dele Esse é o Ron White Uma obra de engano Pura E ele que veio Com essa tese Na década 90 80 e 90 Que ficava na Arábia Saudita Tem 80 anos Ou 88 89 anos Vem da família Saúde Tem nada a ver Arábia que Paulo fala Arábia Petra Quando você vê Doutor Rodrigo Silva Por exemplo No Monte Sinai Coloca a foto dele lá Por favor Mais uma vez Você acabou de colocar Onde ele está Onde nós estivemos Só voltar a foto Aí Está lá Então Não se deixe cair Nessa barulha De gente que não estuda Que a Maria vai com as outras Né Então Eu não entendo muita coisa não Mas de Bíblia Não vem com conversa afiada não Quem quiser falar conosco Nosso telefone Está à sua intensa exposição Tem uma palavra reina Para a sua vida Eu vou entrar com isso Para eu ter aqui agora Zero operadora 1120 Põe o telefone do Brasil Para mim Por favor queridão Zero operadora 1120 246200 Ou também É o 2692 Tem que convocar o Brasil inteiro Por gentileza Zero operadora 1120246200 Ou o 26923860 A Brasília Pessoal de Brasília Pastor Carlos Está lá DDD-61404255554 Porto Alegre DDD-5140426967 Curitiba DDD-41404256 Vê se acha o momento Que eu e também o Bispo Hélio E o Pastor Reginaldo Consagramos ali os lenços No Monte Curitiba DDD-41404256 Ribeirão Preto Estamos de Casa Nova DDD-16 Vê se depois já consertaram O endereço do GC De Ribeirão Preto Essa semana eu vou estar lá E almoço o GC já De Ribeirão Que mudou o endereço lá DDD-1640421992 BH DDD-314042 1370 Rio de Janeiro DDD-2140421765 O Espírito Santo DDD-2740420952 Manaus Também estamos de Casa Nova DDD-9230904 34 Bahia DDD-714042 0151 E Santos São Vicente Praia Grande DDD-13404209 40420964 Campinas DDD-1940428657 Quem quiser mandar um WhatsApp Pra cá DDD-11995132504 DDD-11995132504 Inclusive Mandou pra ele a foto lá Quem quiser depois DDD-11995132504 Veja Para finalizar Que a gente falar da palavra Põe os endereços De todas as igrejas Por favor Quero mandar um abraço Pro Cícero Que ele é membro Da Igreja Apostólica Pleno do Trono de Deus E ele tem um mercado Vários Chamado Pacheco E eu agora há pouco Mandei eu pedir a ele Logo de madrugada 5 horas da manhã Pedi pra ele Pra fazer os pães E eu mandei agora O pastor Fernando Ir lá levar a farinha Aonde neste domingo Nós vamos comer do pão Eu tenho uma palavra Rema Para a sua vida Tá bom? Vem pra mim por favor Se o endereço Se o endereço lá tá certo Você que pode ajudar A obra de Deus Eu não tô vendendo o livro Tem aqui a Bíblia De Sudo Plenitude Hoje é sábado Dia Você que faz aniversário Hoje É Né 18 Feliz aniversário Que todas as bênçãos Parabéns a você E a sua família Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que as ricas bênçãos do céu As brahadas Me desvó Todas venham sobre a sua vida A você que pode ajudar A obra de Deus Eu vou lhe mandar de presente Um livro Um CD novo Do pastor Giovanni E também os lenços Lembrando que em cura é Deus Não é lenço nenhum Ok A Bíblia diz E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários Ao ponto De levar lenços E aventais Do seu uso pessoal Diante dos quais Os enfermos Eram curados E os espíritos Malignos Se retiravam Eu vou A um clipe Que mostra A nossa saída Até o Monte Sinai Eu fiquei muito feliz Já com pessoas Agora eu aprendi Dá pra colocar É meu Instagram É Instagram Que faz Sei lá É Comecei a aprender Como é que faz Pra Pra deixar os telefones Do Brasil inteiro Tá Por favor É O O livro que eu falei Não sei se chegou aí pra vocês Quem quiser comprar Na Amazon Vende Né Quem quiser comprar Na Amazon Vende Chama É É Da Da peregrina Eguéria Mandou bem Não Esse livro Foi escrito No século Terceiro Essa mulher Relatou E ela Eguéria A peregrina A terra No século É Quarto Na verdade Visitou Um abraço Né Doutora Roberta Deus abençoe a senhora Tá acompanhando a programação aí Pastor Williams Também tá acompanhando a programação aí Então tá aí Quem quiser comprar Não vai pra lá Não posso comparar Uma pessoa Né Que Viveu no século Terceiro Depois de Cristo Escreveu esse livro No século Quarto As pessoas Tão perguntando Se o senhor Chegou bem Obrigado Pode voltar pra cá Se o senhor Chegou bem Após Muito cansado E ainda Não acertei o fuso Né Mas Bezata Chegando Tudo é pra glória de Deus No Shabbat Shalom Vamos que vamos Vou colocar um trechinho aí Tô muito feliz aqui Agora aprendi Como é que faz A Negócio de direct Como é que lê direct Né Tô mandando aí Pro Maurício Não sei se ele tá por aí Muitas pessoas Tô mandando um recado Tô aqui no YouTube Também Visualizando Né Tá Vou mandar pro Ocho Também Vou mandar pro Ronaldo Alguém vai colocar No ar aí Você pode mandar Seu recado Seu WhatsApp Tá bom Seus pedidos Todo meu coração A minha última fala E eu vou convidar Aqui também O bispo Pra fazer participação Da minha espiritual Então a gente vai orar Juntos meio-dia Muitas pessoas aqui Mandam recado Tá acompanhando aqui Pra deixar o nome do oração Tá Você que tá no YouTube Aqui Coloca o nome do oração Prepara o copo com água Já Nós já vamos Unir a nossa fé É Em oração Eu quero aqui agradecer E com a coisa que eu falei Eu repito O homem natural Não sobe o monte de sinais Pelas próximas Pelas próprias forças E Foi Deus que me ajudou E agradeço também A oração de vocês Então eu vou rolar aqui A pedir um clipe Que mostra Como foi a nossa subida A nossa chegada até lá E Na sequência Eu já volto Já orando 11h36 O pastor Também aqui De Osasco Sempre daqui Com a gente presente Homem de Deus Pastor Ramos Amo muito a vida dele E as pessoas que puderem ajudar Vou colocar aqui também Rapidamente a conta Se ele puder tirar um print E creia que Há um tempo de honra E de liberação Para a sua vida O Pix Tá Coloca pra mim Por favor na tela Bradesco Agência 0503 Língua 87 Não sei se tem Aquele e-book Da Terra Santa ainda Se tiver Vou presentear As pessoas que ajudarem Até cem reais Mas tem que ver Mesmo se tem O Bispo Ayrton vai saber Se tem ou não Ele pergunta Para aquele rapazinho lá Que eu gosto muito dele Se tiver Vou presentear você Com DVD Não existe esse material Em algum lugar Nenhum do mundo Se tiver Dá pra processar Porque Só nós Modéstia à parte Temos A autoria Não A permissão Para divulgar Tanto o livro Do Pastor Beninim A unção E o bom dia Espírito Santo E esse e-book Da Terra Santa Nós compramos O direito atoral Então você pode adquirir E se tiver No Youtube Não existe Na verdade Esse material E eu sei que Muita gente Hoje não assiste Mais DVD Mas muita gente Ainda tem Esse aparelho em casa Vai edificar muito A você No conhecimento Bíblico e teológico Bradesco Agência 0503 Dígito 7 Também A conta 186660 Dígito 0 O Bispo Ayrton Está por aí? Não Itaú Agência 0428 A conta Corrente é 57428 Dígito 9 Um abraço Ao meu irmão César Augusto César Augusto Deus abençoe o Senhor Um abraço Um abraço Doutor Adrínio Alson Rocha Prepara que você vai Entrar comigo Já aquela cadeira Preciso entrar aqui Um abraço também Ao pastor Alexandre Guilherme Um abraço também Ao pastor Cleber Zanetti Todo mundo está Acompanhando aqui Pela Youtube Pela rede social Banco do Brasil 7 Aleluia Aleluia E o Pix O Pix Dá para colocar na tela Cheia Pix Arroba Iaptd .com.br Pix Arroba Iaptd .com.br Pessoas dizendo aqui Aposto como é bom vê-lo Foi o mover do espírito Coloca o clipe aí Que o Ronaldo fez Vamos ver se ficou certo E eu volto já com o bispo Aqui pregando a palavra Poderosa para a sua vida Bom dia a todos Preparam o copo com água Deus abençoe Pode deixar no nome aqui No Youtube Que eu estou lendo aqui Os comentários Deus abençoe Shabbat shalom A inspiração Deus nos dá perdão Deus visita a terra Para nos dar Uma nova chance O livro se abrirá Ele escreverá As obras praticadas Nesses dias Senhor eu quero ver Restauração acontecer Entrego no altar A humilhação E o sacrifício Venha restaurar minha alma Venha sentenciar minha vida Decretar agora Minha vitória E sei que vou vencer No dia da inspiração Eu sei que vou vencer O dia que Deus dá perdão Eu sei que vou vencer Decretos acontecerão E sei que vou vencer Sentença e restauração No altar vou receber No dia da inspiração Deus nos dá perdão Deus visita a terra Para nos dar Uma nova chance O livro se abrirá O livro se abrirá Ele escreverá As obras praticadas Nesses dias Senhor eu quero ver Restauração acontecer Entrego no altar Entrego no altar A humilhação E o sacrifício Vem a restaurar Minha alma Vem sentenciar Minha vida E decretar agora Minha vitória Minha vitória E sei que vou vencer Eu sei que vou vencer No dia que Deus dá perdão No dia que Deus dá perdão Eu sei que vou vencer Decretos acontecerão E sei que vou vencer Vencer Sentença e restauração Sentença e restauração No altar vou receber No dia da inspiração Eu sei que vou vencer No dia que Deus dá perdão Eu sei que vou vencer Decretos acontecerão E sei que vou vencer Sem pensar e restauração No altar vou receber Neste domingo, dia 19 de setembro O grande regresso do apóstolo Agenor Duque da Terra Santa Direto do altar natural de Deus Para o altar da igreja apostólica Plenitude do trono de Deus Do Brás em São Paulo Com uma ministração inédita Existem sete pães na Bíblia E o primeiro pão que será ministrado É o pão de Moisés Que o apóstolo Agenor Duque Consagrou a farinha Na península do Sinai Na Terra Santa A paz a todos Que Deus nos abençoe Acabamos de descer Tomamos um banho E vamos partir para o Brasil Eu queria aqui Na península do Sinai Consagrar esta farinha Em que se faz o pão Aonde nós iremos Neste domingo agora Aonde o Senhor Trouxe a provisão O man O maná E eu quero profetizar A Bíblia nos fala Sobre sete pães Na Bíblia Aonde Deus Aonde Deus se manifestou De uma maneira Toda Poderosa E de uma maneira Sobrenatural De uma maneira Toda Extraordinária E meu Pai Meu Deus E meu Eterno Rei Meu Pai Eu oro ao Senhor Após a entrega deste jejum De vinte e quatro horas Após descer do monte Sinai Aonde aqui O Senhor manifestou O seu poder E pela primeira vez Mandou o maná E o sustentou O man O maná Quer dizer Que sabor é esse? Como Jesus disse Vossos pais Comeram o maná No deserto Depois voltaram A ter fome Mas quem comer O pão Que ele der Nunca mais terá fome O man O maná Quer dizer Que sabor é esse? Supra a necessidade Desta mãe Eu quero impor A mão Sobre a cabeça De cada homem De cada mulher De Deus E de tudo O quanto o Senhor Me entregou Aqui no Sinai Nesses dias Você A sua casa O seu lar E a sua família Sete manifestações De poder De unção E de maravilhas Que Deus os abençoe Aguardo vocês De domingo E fiquem na paz do Senhor E vendo-as Aos filhos De Israel Disseram Uns aos outros Que é isto? Por que não Sabiam o que era? Disse-lhes Pois Moisés Este é o pão Que o Senhor Vos deu Para comer O pão Da provisão Neste domingo Dia 19 de setembro Às 9 e 18 horas Na Celso Garcia 380 Brás E em todas as plenitudes Do Brasil Atenção Você Que é um provedor Da obra de Deus E nos ajuda mensalmente Com sua oferta de amor E até você que quer se tornar uma coluna para manter a nossa programação de televisão, rádio, internet, igrejas, obras sociais e trabalho missionário. A Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus quer te presentear com um kit espetacular. E até você que tem um desejo de ir à Terra Santa de Israel, agora pode ter o seu guia completo do trajeto da viagem. Revista Visitando a Terra Santa, edição em português, incluindo o DVD The Holy Land, Terra Santa, onde você irá conhecer os pontos turísticos e músicas típicas dos países. Neste guia e souvenir da Terra Santa inclui fotos magníficas tiradas pelos melhores fotógrafos, juntamente com uma introdução histórica e a descrição vivida de todos os locais importantes. Trata-se de uma experiência visual deslumbrante deste país único e de sua capital, Jerusalém, a joia da coroa, que é a Terra Santa. Junto com esse livro maravilhoso, você também vai levar o DVD The Holy Land, Terra Santa, traduzido para mais de 17 países com vídeos incríveis e jamais vistos. Ligue agora, torne-se um provedor da obra de Deus. 0-11-2024-6200 ou 0-11-2692-3860 Pelo site www.iaptd.com.br Ou pelo nosso aplicativo IAPTD na parte de doação Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus O Grande Lugar dos Milagres Chegou a Bíblia de Estudo mais revolucionária de todos os tempos Bíblia de Estudo Plenitude, a mais completa do Brasil Bíblia de Estudo Plenitude, a Bíblia que vai enfatizar Jesus e suas curas, milagres, libertação A Bíblia sagrada está repleta de sinais extraordinários e miraculosos realizados por esse grandioso Deus A lista de milagres é imensa e perpassa Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento A criação de todas as coisas a partir do nada Gênesis 1, a sarça que ardia em fogo e não se consumia na presença de Moisés Êxodo 3 e muito mais Por que falamos em Deus de cura, se a cura é um tipo específico de milagre? Por que Deus é o Deus da libertação? Nessa Bíblia espetacular, todas as vezes que Jesus se pronuncia É marcado em vermelho para maior entendimento Você vai ser impactado Bíblia de Estudo Plenitude, curas, milagres, libertação A fim de fortalecer nossa fé no Deus de milagres, curas e libertação E dar um testemunho plausível a esse mundo descrente A Bíblia de Estudo Profundo é que vai te dar um entendimento total sobre a palavra de Deus Não perca tempo e adquira agora a sua Telefone 011 2024 6200 2692 3860 Pelo site iaptd.com.br Ou em todas as igrejas apostólicas Para muitos, uma grande quantia em dinheiro no shopping é pouco Mas se torna muito quando ofertamos na igreja Uma hora na igreja é longa Mas uma hora na festa passa rápido demais Sempre queremos as cadeiras na frente dos shows E na igreja, as cadeiras dos fundos Acreditamos nos jornais Mas questionamos a Bíblia Quando mandamos uma mensagem de piada ou fofoca Ela se alastra como fogo Mas quando recebemos mensagens sobre Deus Não enviamos para ninguém Precisamos mais de Deus E em uma certa noite Um jovem estava voltando da igreja Quando no meio do caminho Ocorreu um tiroteio com bandidos e a polícia O jovem foi atingido com um tiro no peito Muitos pensaram que ele tinha morrido Mas a bala tinha atingido a sua Bíblia O jovem se levantou e abriu a Bíblia perfurada A bala havia parado no seguinte versículo Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Por que sentimos sono em orações? Enquanto ficamos acordados em um filme de três horas Por que ficamos tão entediados Quando olhamos para um livro sagrado Quando achamos que é fácil ler outros livros? Por que o número de pessoas que oram vão se reduzindo? Enquanto os bares e clubes estão sempre lotados Por que é tão fácil adorar uma celebridade? Mas muito difícil de se envolver com Deus Agora a decisão está com você Procure uma igreja apostólica Plenitude do trono de Deus mais perto de você E busque a Deus em espírito e em verdade Atenção Brasil Estamos de volta para a RBI TV De dez da manhã às duas da tarde Nos ajude a manter a programação de TV no ar Seja um dos 500 provedores com uma semente de mil reais Que irão suprir essa necessidade da obra de Deus E tinha Salomão doze provedores Que supriam as necessidades do palácio do rei Do templo e de toda a nação de Israel Quem aceita o chamado de ser um provedor da obra de Deus Recebe legalidade de pedir a ele o que quiser E ele vai te dar Seja agora uma das 500 pessoas que Deus vai levantar Para ser um provedor da obra de Deus Deposite a sua oferta A sua semente Nas seguintes contas bancárias Bradesco Agência 0503 Dígito 7 Conta corrente 18660 Dígito 0 Itaú Agência 0428 Conta corrente 57428 Dígito 9 Banco do Brasil Agência 0300X Conta corrente 107 121 Dígito 1 Caixa econômica Agência 0242 Conta corrente 1919 Dígito 5 Operação 3 Banco Banrisul Agência 0077 Conta corrente 062010780 Dígito 6 Banco Santander Agência 0167 Conta corrente 13062319 Dígito 7 Cadastre-se no seu banco E anote agora a chave PIX Da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus PIX Arroba E aptd Ponto com Ponto BR PIX Arroba E aptd Ponto com Ponto BR Ou ligue 011-2692-3860 Ou WhatsApp 011-99513-2504 Plenitude do Trono de Deus Uma Igreja Apostólica Que Cuida de Almas Quando a solidão bate a porta A depressão, o abandono nos fazem companhia Os amigos nos traem Não se há mais força para prosseguir Uma palavra pode mudar tudo Uma palavra pode mudar tudo Pois as boas palavras fortalecem até os ossos Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque A Bíblia Sagrada nos fala em Lucas 1155 Já vamos orar Estou com o meu querido filho na fé O Bispo Wellington Queria colocar os seus direitos no Brasil inteiro Paz do Senhor meu Bispo Deus abençoe Um ótimo sábado Paz do meu apóstolo Paz a todos Prazer em estar com o Senhor aqui Que bom ter o Senhor Obrigado pelas orações do Senhor De todos os bispos, pastores Deus abençoe Obrigado pelas pessoas O pessoal está colocando um coração aqui nas redes sociais Estou acompanhando aqui hoje Tá? E estou colocando alguns recados Nem todas as parábolas Elas Algumas são histórias Né? De alguém que viveu Ou um fato semelhante mudando os personagens Mas nenhuma fábula A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 10 Primeiramente Para você entender isso Com todo o meu respeito Com todo o meu respeito Preste atenção, povo Não deixe ninguém roubar a sua bênção agora A Bíblia fala Sobre o bom samaritano O bom samaritano Já começa aqui A dificuldade para muitas pessoas entenderem isso aqui O bom samaritano Por que? Porque até hoje Os judeus e os samaritanos não se dão Lembra quando Jesus encontra com a mulher samaritana? De onde surgiram Os samaritano? Os samaritanos Quando o povo voltou do exílio babilônico Ou melhor dizendo Regressaram pelas mãos de Esdras, Demias, Zorobabel Aqueles que haviam Nem todos foram levados para a Babilônia Velhos Foi a nata de Judá Doentes As pessoas que se casaram com pessoas de outros povos E misturaram a raça Foram colocados de lado Os samaritanos Já vi muito pastor falar besteira Para você ter ideia Até hoje os samaritanos Eles cumprem os mandamentos Eles fazem o Kipur Só que eles são excluídos do povo judeu Até hoje Por quanto? Tem a Bíblia, Torá Lê Índice Né? Mas Eu já vi pastor falar Por exemplo No caso da mulher samaritana Que era deuses Que a mulher tinha Mas Jesus não falou deuses Jesus disse Chama lá o teu marido Ela falou Não tenho marido Bem de Sérgio Já teve cinco E esse tentar não é seu Veja Ela procura e espera Ela espera pelo machia És tu o Messias O que é machia? É ungido Cristo Cristo é o que? Ungido Que haveria de vir Nossos pais disseram Que se deve adorar a Deus Aqui no monte Jerezinho Quando houve a divisão Aqui no meio Alex Das tribos No pecado do rei Salomão Reino Norte Saber Samaria E Reino Sul Capital Judá As dez Tribos E duas ficaram Ok? São até hoje Os samaritanos e os judeus Até hoje não se dão Primeiro ponto São odiados Primeiro ponto Mas Jesus atribui São um povo Presta atenção Pra você pegar a revelação São da mesma fé Crêem no mesmo Deus Não há idolatria Mas por questões Doutrinárias E religiosas Não se falam E Jesus atribui A um samaritano O texto que você conhece Eis que certo homem Intérprete da lei Aqui com certeza Era um escriba Porque o escriba Ou ele escrevia Ou interpreta Um sábio Um tzadique Pra explicar a lei Levantou Com o intuito De pôr Jesus à prova Essa palavra É muito pesada O que Deus me deu O intuito Daquele homem Veja Um detalhe Alex Só um sublime bispo Ele era um doutor Da lei Ele conhecia Seguia Não só ler Mas interpretar O texto Da profundidade E com o intuito Dele Envergonhar Jesus E usou o que? A varinha do Harry Potter Usou Abracadabra Até que essa palavra Muita gente não sabe Mas Essa palavra Abacadabra Cadabra Ela quer dizer Que suja do nada No hebraico A palavra Abracadabra Abacadra Quando o mágico Vai fazer uma coisa Pra parecer alguma coisa Do nada Ele fala essa palavra Abracadabra E a palavra no hebraico É abacadra Abacadra Ou seja Do nada Deus chamou a existência Que não existe Nada é por acaso Mas não foi assim Que aconteceu Aqui nesse fato O intuito desse homem Era pôr a prova Não usando Palito de fosso Jogatina Ele provou ele Na palavra E disse Mestre O que farei Para dar a vida eterna Mas ele não era Um qualquer Ele era um conhecedor Da lei E ele não só lia Tipo você vai na igreja Pastor Fala assim Pastor Pastor Eu queria ler um salmo Eu queria ler um salmo Eu queria ler um texto da bíblia Ler é uma coisa Ele além de conhecer Ele interpretava O que estava escrito O que farei para ter a vida eterna Jesus respondeu O que está escrito na lei Já que você conhece Como intérprete A isto ele respondeu Amarás o teu próximo Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua força De toda tua alma De todo teu entendimento E assim amarás o teu próximo Como a ti mesmo Jesus disse Respondessem Corretamente Agora não adianta Só pregar Pegou já né Vive Faz o que você está mandando Você interpretou bem Fazes isso Aí você vai viver Ele porém Querendo se justificar Quando é que eu quero Me justificar Quando eu estou errado Pegou né Jesus falou assim Você prega uma coisa Mas não vive Amo o teu Deus Sobre todas as coisas Mas amo o teu próximo Como a ti mesmo Aqui ó Eu quero ser salvo Quero ser salvo Eu quero Ser salvo Ser salvo Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma De toda tua força Toda tua força Mas a ela Todo entendimento É Amo o teu próximo Como a ti mesmo Então Jesus Disse Respondeu bem hein Agora você não adianta Ser ponto Deixa eu botar uma vírgula aqui Conhecer você conhece Mas tem um problema Uma vírgula Faz o que você está mandando fazer É o que a religião faz Ela quer tirar uma trave Do oi do irmão Enquanto ele consegue ver um cisco No oi do irmão Não consegue tirar a trave Que está na dele Faz isso Que você conhece bem É como certa feita Com todo respeito João Paulo II falou Faz o que eu mando Mas não faz o que eu faço A hipocrisia da religião Jesus falou Você prega bem rapaz Você conhece bem Agora tem que viver O que você prega Vamos lá Então não respondeste Certamente faz Ele porém querendo Justificar Quando um guarda Te enquadra Você está atrasado Ou melhor Desculpa O guarda enquadrou você Com o carro Documento o carro Habilitação Você entrega o documento Está licenciado A carteira não está vencida Ele fala Boa viagem Segue com Deus Agora quando você vai Se justificar É porque eu não recebi É porque eu não percebi É porque Quando você vai se justificar O Rocha está pegando Quando sua mãe te chama Você complica mais ainda É porque quando você vai Se justificar Isso está errado Quando alguém fala Uma coisa Você está certo Deus abençoe Quando eu comento A uma pessoa Posso vir aqui Dar a sensação Não precisa Você está correto O justo não se justifica Mas ele querendo Se justificar Quem é o meu próximo Agora vai doer Agora vai doer Quem é o meu próximo Jesus prosseguiu dizendo Jesus pegou ele Com uma outra pergunta Ele veio perguntar Para Jesus O que farei Para ser salvo Lembra quem chegou Agora atrasado Vamos lá Verso 25 Desculpa aí Mestre O que farei Para dar a vida eterna Jesus vai pegar E na curva Obrigado Alex Vou te responder Corretamente Ok Jesus prosseguiu Dizendo Certo homem Descia de Jerusalém Para Jericó E veio a cair Nas mãos Dos salteadores Os quais Depois de tudo Lhe roubaram E causarem Muito Ferimento Retiraram-se E deixaram O que meu bispo? Semi-morto Semi-morto Casualmente Presta atenção aqui Para você conjugar Não, deixa lá Alex Descia Descia Ok Descia um sacerdote Aquele mesmo O que meu bispo? Caminho Aquele mesmo caminho O bispo Deu a vida ontem E vendo Passou de largo Mas tem que prestar atenção Semelhantemente O levita Descia Descia por aquele lugar Estranho, né? Peraí Tem que saber Vamos lá Alex Deixa aqui Há uma diferença Aquele caminho Aquele caminho Pelo mesmo Caminho E aquele mesmo lugar Vendo também passou De largo Mas eu vou explicar Mas eu vou explicar já Porque aqui tá caminho Aqui tá o lugar Verso 33 Certo samaritano Já já eu volto pra explicar Samaritano que O seguia Seu caminho Passou Olha Pelo amor de Deus A bomba aqui Peraí Não entra ainda não Que se não Me assista aqui Eu tô ficando meio velho já O samaritano Tava indo pra outro caminho Ele tinha um caminho A ser trilhado Passou Perto E ele viu Veja Uns passaram do lado Ele passou O mais distante que chegou Ele tava indo por um caminho E passou o quê? Perto Não passou do lado não? Perto Vendo O hóstão é violenta Compadeceu dele E chegando-se Pensou Pensou-lhe os ferimentos Ou cuidou dos ferimentos Aplicando óleo e vinho E colocando sobre o próprio animal Levou-o para uma hospedaria E o tratou dele No dia seguinte Tirou dois denários Um denário Um dia de trabalho Dois denários Dois dias de trabalho Quem sabe o que é primícia Quem lembra aquela mulher Deu aquele perfume Que tinha valido Quantos denários mesmo? Trezentos, né? Trezentos Trezentos dias Entregou ao dono da hospedaria Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa gastares A mais Eu te indenizarei Quando eu voltar Aqui vem a bomba Qual desses três Te parece ter sido O próximo Do homem Que caiu na mão dos salteadores Respondeu O doutor O conhecedor O exegeta O teólogo O que usou De misericórdia Para com ele Então diz Vai e procede tu De modo igual Aleluia A palavra A palavra é mais pesada Do que você Possa entender Primeira coisa Não escandaliza não, tá? Em nome da religiosidade Há muitas pessoas Que vem um sermão Se eu te falar Para você Para ser rápido Porque eu vou orar Meio dia e nove agora Se eu te falar Para você Que o sacerdote Estava errado Eu não posso falar Dentro de uma tese Religiosa Já viu aquela tese Que diz assim De boa intenção O inferno Tá cheio Porque na verdade Ele era um sacerdote E ele trabalhava Dentro do templo E as suas vestes Tinha que estar Limpas Não podia haver mancha A religiosidade dele O impedia De ver alguém caído A pose O status A posição O impedia De ver alguém E o texto Diz que aquele homem Estava semimorto Ensanguentado Caído E ferido Havia Eu até mandei Para o meu amigo aí Uma foto Calma Não se precipita Para não pecar Uma foto De uma estrada Tem dois rapazes Que estão nessa estrada Que existe até hoje A estrada antiga Feita pelos romanos Que ligava Jerusalém A Jericó Que é A cidade Mais antiga Do mundo Isso Acertou a primeira Esse trajeto Existe até hoje Aí a gente Tá aí nessa foto Com a mochila Dá pra você ver Só que Esse caminho E as vezes você fala assim Poxa vida Eu venho da igreja Eu fui pro culto Eu fui Participar de um Entreguei meu dízimo Fui levar minha oferta Ele tava vindo De Jerusalém Pra que as pessoas Iam pra Jerusalém Pra orar Pra buscar Pra adorar Pra servir a Deus E na volta Aconteceu uma intempéria O texto diz E vindo a caminho De Jericó Não foi É Não foi É A cidade mais antiga Do mundo Por esse caminho Que o rapaz É quase uma linha reta Não tem muita curva Foi feita pelos romanos Só que Obrigado produção Na ênfase Aí você vai botar Aquela fotografia Do sacerdote Vendo o cara caído Que se for olhar Pelo lado religioso Ele olha e fala Não, eu tenho meus compromissos No templo Eu não vou me meter Com o problema dos outros É como uma pessoa Certa feita Falou com o pastor Ivan Que ela procurou O pastor dele E falou Poxa, o pastor Aqui ora, jejua Vai pro monte Se mata O apóstolo Atende Os pastores O senhor não tem tempo De atender Ele falou Senhora Eu já tenho meus problemas Eu já tenho minhas lutas Basta cada uma sua Eu já não falo de voto Aqui de dizio e oferta Que é pra você não reclamar Então Já bastam os meus problemas Então em nome da religiosa A religiosidade Dos dogmas Dos conceitos É o que a religião Sempre faz Ela aponta o fraco Aponta a dútera E esconde o adútero Porque a bíblia diz Que ele Vem Vamos lá Voltar aqui no texto Ele vem E descia O sacerdote Que pela ótica humana E pela Religiosidade 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 Ele descia Mas a religi... O caminho Era o mesmo Pelo mesmo Só que Ele Vendo Passou de largo A distância Semelhante O levita Descia por aquele lugar Qual é a diferença Do lugar Para o caminho Primeira O levita Já é diferente Ele até olhou Ele até viu O religioso Passou bem longe Sempre aqueles Passou Que você não tem Nem acesso Sabe né A estrela Do meio gospel Né Que canta De amor Que fala Que Jesus É tudo Mas se você Ligar Para marcar Uma agenda Com ele É 70 mil O cachê Ainda reclama Do hotel Reclama da água Dá até vontade De falar o teu nome Aqui E no altar Oh glória Oh aleluia Se alguém Vem pedir Para tirar uma foto A distância É um amor Teórico Mas O levita E você tem que tirar Essa mentalidade Que levita Na bíblia É só quem canta Música O levita Tinha várias funções Carregavam a arca Armavam o tabernáculo A tenda Os coatitas Cuidavam né Cuidavam Existiam E dentre elas O louvor Mas não era só louvor Ok Escorrendo Que faziam Sacrifício Ok Então Ele passou E o texto aqui Está aqui Ele chegou a passar Vem Alex Ele chegou a passar Pelo caminho Lugar É uma coisa Ele viu Mas se disse Esse ainda chegou perto E vendo Desculpa Eles vendo Passou A mesma coisa Por quê? Esse vinha pelo caminho E esse veio pelo lugar O caminho Era Põe a estrada mais uma vez A estrada mais uma vez A foto da estrada Mais uma vez A foto da estrada Isso aí não é a estrada A foto da estrada Está Está eu e um rapaz de mochila A estrada está aí É reta Ele vem Por aquele Caminho E passou bem longe Já o Levita Ele chegou próximo Do cara Pode botar o sacerdote Como se fosse o Levita Bota aí Bota essa foto Que tu botasse aí No mesmo lugar Ele chega a passar perto Mas como diz O Anderson Freire Vendo também Não se compadeceu E é interessante Porque Bota mais uma vez A foto da estrada Do caminho Da estrada Do caminho Porque a estrada É reta Então quem vem Na afiação Quem está Vindo de longe Está vendo O que o outro Faz na frente Como o Levita Viu que o pastor Dele passou E não fez nada É como aquele tipo De pessoa Ai bispo Eu estou com uma pessoa Ali Ela está sofrendo Ela está desesperada Obrigada produção Dá para você ir lá Fazer uma visita Por que tu não vai Porque exemplo Você tem Porque eu faço visita Ai olha Inclusive eu tenho Os endereços aqui Por que você não fala Por que você não se compadece Na verdade Talvez você não tenha Exemplo Na sua igreja Não tenha Exemplo De homens que amam Mas ele chegou A ver o cara Chegou a passar do lado Mas surgiu Que não viu Ainda podia cantar Obrigado produção Que amor é esse Que amor é esse Agora na pandemia Você viu Os cantor da música Secular Levantando fundos Para ajudar Quem precisava E os da música Góspio Para contar no dedo Os que fizeram Alguma coisa Para ajudar Quem precisava Te amo Amor de Deus Amor de Jesus Bota não Bota não Senão eles começam a chiar Né Acima da média Você entendeu Mas aí Vamos para dentro da palavra Vamos mais fundo Certo Samaritano Ele estava trilhando O seu caminho Veja Aqui é o mesmo Aqui o seu Por que o seu Obrigado Corta aqui mais uma vez Para mim Para mim Porque Os samaritanos Até hoje Não se dão Então eles Tendavam Traçar outro caminho Bota pela última vez A estrada Para não trombar De frente Com os judeus Porque sabiam Que ia dar briga Então ele estava Trilhando Isso são cerca Até hoje Tem essa estrada 25 quilômetros Por dentro do deserto Aberto na época Do império romano No ano 7 Antes de Cristo Então ele estava Indo por um outro caminho Obrigado Produção querida Mas de longe O texto está Dendo que ele está Trilhando outro caminho Ele passou Vamos lá Produção Corta aqui Perto Ele não estava no caminho Ele estava passando Perto Mas ele viu E compadeceu dele E chegando-se Pensou-lhe Ou cuidou Das suas feridas Aplicando óleo E vinho E colocando Sob o seu próprio animal Levou para a hospedaria E tratou No dia seguinte Tirou dois denários E entregou ao hospedeio Dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa Gastares A mais Eu Indenizarei Quando voltar Eu não sou formado Em matemática Nem sou contador Mas só pode receber Indenização Quem foi defraudado Por isso Jesus Quando ouviu A boca dos apóstolos Senhor E nós que deixamos Tudo para te servir Ele disse Não há quem tenha Deixado casa Pai, mãe, bens Por amor a mim E ao evangelho Eu não posso dizer Que amo a ele Se não amo o evangelho Que não receba No presente Sem vez mais No mundo Provir a vida eterna Alguém não entendeu Eu vou entrar Com mais força A intenção do cara Não era uma informação Para quem chegou agora Só basta ver o versículo Primeiro que eu li aqui Com o bispo O intuito desse camarada Parece bom Parece bom Quer ser salvo Quer ser salvo Mas a verdade Ele não pode deixar fugir Ele queria Provar Jesus O intuito dele Era provar Colocar Jesus à prova O intuito dele Era colocar O ministério De Jesus à prova Olha aí A Bíblia diz Que ele pega Aquele homem E leva para a hospedaria E na hora Que ele pergunta O que eu faço Para ser salvo Jesus pega Ele com a outra Pergunta Para você entender Essa palavra A maioria entende O samaritano Olha a volta Que eu dei Na história Aqui é Jesus Porque é do seu povo Mas é rejeitado Pelo seu povo Por ideologias É como você É como você Nós cremos O mesmo Cristo Mas por ideologias Tu me pões à prova Ou tu me julgas Ou tu me condenas E uma coisa que eu entendo É que Modéstia à parte Eu não sou lá Um grande nadador Mas eu sei nadar E uma das coisas Que se deve aprender Para você que não sabe É que quando alguém For salvar você Você tem que se entregar Se você ficar se debatendo Você pode morrer E pode atrapalhar Quem está tentando salvar E tem pessoa que já vem Eu vim para desafiar Eu vim para provar Você tem que vir desarmado Você tem que descer O que o religioso Não teve compaixão E o levita Jesus entra em Jerusalém Montado em um jumento Mas ele desce Para se entregar Aleluia Por mim e por você O Bíblia pegou a mensagem Caramba Quando você reage Na hora que ele quer salvar Você atrapalha o salvamento Tem pessoas que falam A igreja sou eu Eu sou a igreja Negativo, queridão Porque para Medir a força do presidente Ele falou Eu quero todo mundo na avenida Quem for por mim Como fala o pastor Ivan Escalabim Não adianta você estar com fome E assistir o Masterchef Que você vai matar Sua fome Não adianta você Ficar aí na sua casa Assindo curto pela internet Arrumando desculpa Para não vir na igreja É claro que existem situações Mas para ir para o mercado Para ir para o Bolsonaro Você arruma um jeito Quando lhe convém Aí você fica na sua casa Eu sou a igreja Não Ele salvou aquele homem E não deixou ele lá Ele o levou Para onde? Para a hospedaria Jesus não deixou aquele homem Jesus não tira alguém do mundo E deixa a pessoa no mundo Deus o leva para dentro da hospedaria Jesus não deixou ele lá Jesus tirou ele de lá Eu não posso servir a Deus Como eu quero Eu não posso servir a Deus Aí na minha casa A Deus dará A pão de ló Do jeito que eu quero Nós somos um corpo Uma unidade Uma comunhão Nós somos igreja Quando estamos unidos Para cultuar Não há nenhum preceito Modéstia à parte Para a glória de Deus Eu sou formado em Em causas De hebraísmo E não há nenhuma mitzvah Nenhum mandamento Que mandasse Ou que obrigasse Ou que obrigue Um judeu A ir à sinagoga No sábado No sábado, por exemplo Não há nenhum mandamento Manda ele guardar Eu vou te falar Sobre o sábado agora Algumas pessoas Me perguntaram Sobre o sábado Eu vou responder A você aqui Um minuto só Mas Jesus Todo sábado Estava lá na sinagoga Mas não há nenhum preceito Manda cumprir Guardar E o senhor guarda Claro E vou explicar agora Mas Jesus Todo sábado Estava lá Tanto é que os religiosos O criticavam Porque ele operava no sábado Porque ele curava Se você não sabe Um dos setenta e dois Nome de Deus Nas manifestações divinas Shalom Senhor de paz Jeová de sadique Jeová de sabaot Jeová de shalom Jeová Jiré Jeová Rafa O senhor de Sara Um dos setenta e dois Nome de Deus De suas divindades De suas divindades e manifestações É shabat E Jesus Estava curando e operando E os religiosos disseram Gostos vai ler pra gente aí O Ramos Eis que aqui Está O senhor do sábado Eu sou o sábado Tanto é que o Aquele homem que faleceu O dono do banco safra Certa vez Certa vez falaram Com um grande rebe Que já faleceu Também Lá dos Estados Unidos O rebe Aquele do banco safra Que faleceu Falou Eu tenho tudo Tenho avião Tenho banco E etc E etc E etc Mas sinto o rebe Rebe o bábit Que era rabino Lá em Nova York Me falta algo Ainda sinto que há um vazio Cumpro as mitos Faço Tudo Ainda há um vazio Não sei Tudo que faço Sedakar Tifilar Sedakar Tenho pedido eterno Que me aumente A minha fé Mas Dá um vazio Dentro de mim E ele disse Enquanto não vier Uma chia Esse vazio Nunca será preenchido Por isso Quem tem Jesus Oh Deus é espírito Deus cansa Bismo Não Hã? Não Então há um dia Em que você Separa pra Deus E quem tem Jesus Tem esse descanso Aleluia Quem tem Jesus Tem esse Shabbat Ele é o dono Do sábado A pessoa diz O senhor cumpre o shabbat Só cumpre o shabbat Quem vive uma vida Com Jesus Ele é o senhor Do sábado Aleluia Ei A sua alma Precisa dele A sua alma O seu espírito Precisa desse descanso Que você só vai encontrar Nele Só há nele Só existe nele Jesus não quebrou O mandamento E por que ele curava No sábado Por que ele expulsava Demônio no sábado Por que Jesus O chamou de hipócrita Vocês Como aquela mulher Que estava Encurvada Aleijada De ser hipócrita Qual de entre vós Se o animal Cair no buraco Você não vai tirá-la Por que não deixaria Essa mulher Sair das garras de satanás Essa filha de Abraão Eis que aqui está O senhor do sábado Quando eu tenho Jesus Quando eu vivo com Jesus Ele é o senhor do sábado Aleluia Quer ler? Mateus capítulo 12 Versículo 8 Marca aí Mateus 12 Verso 8 Porque o filho do homem Até do sábado é senhor Ele é o senhor do sábado Ele é o dono Ele é o meu shabat Não adianta Porque tu podes fazer O que você quiser Mas se você não tem Jesus Você pode ser um judeu Com todo respeito Você pode ser um religioso Mas quem não tem Jesus Como dizia Aquele homem que morreu Há dois anos atrás Grande evangelista Doutor Billy Graham Billy Graham Há um vazio dentro do homem Que só Jesus pode preencher Não adianta Nada Ele é o senhor do sábado Por isso que ele curava Libertava E os maiores milagres De Jesus Foi aonde? No sábado E como eu faço? Não adianta você Ficar em casa O dia inteiro Não lava nem a boca Não escova nem o dente De sábado E não vive pra Jesus Não fala de Jesus Vamos continuar no texto Até porque Jesus Hoje não tá mais na moda Até porque hoje Ser cristão Hoje Não tá muito legal Até porque hoje em dia Os casamentos Que a Bíblia aprova O mundo condena Até porque hoje em dia É muito fácil Tatuar Jesus no peito No braço Difícil de carregar Ele dentro de você Jesus aqui nessa história Ele é a figura Desprezada pelo mundo Ele é o samaritano Que são desprezados Jesus é desprezado Servia a Deus hoje Tu passou a noite aonde? Ah, eu fui no baile Peguei três mulheres Meu Bixi Uma morena Uma aluna Uma morena Meu Sai até com um homem Hoje foi Peguei tudo O que vinha pela frente Tu é o cara E aí tava aonde? Chapei Bebi até gasolina Tu é o cara Tu voava aonde? Fui jogar bola Fui ver meu time Jogar bola Rapaz, tu saísse Ontem, sábado Pois é, cheguei hoje Fui ver o Corinthians Lá longe Perdeu Foi Mas valeu a pena Tu é o cara Uh! Tu tava aonde? Fui num show Saí com três homens Doideira Usei tudo Tu é o cara Tu é a mulher Agora tu vem pra igreja Tu tava na casa de Deus Pô, tu é um babaca Tu é um otário Tu é Ih, lá Até porque hoje Os padrões da fé Da Bíblia Não coincidem com o mundo Então Jesus aqui é o desprezado Ele é o samaritano Então não queira você Ficar se enganando Porque Ele disse Aonde estiverem dois ou mais Reunidos em meu nome Eu estarei no meio deles Ah, mas eu quero servir aqui Eu tenho uma mensagem minha Entrando no YouTube Meu canal Agenda Oduca Oficial Depois eu vou colocar aí Desigrejados Aí eu culto do meu jeito Não! Ele é o cabeça Cristo é o cabeça E a minha orelha Não é igual minha boca Nem minha mão Todos os órgãos Não são diferentes Nem todo mundo é igual Vou te provar agora Ele pega o homem Não deixa o homem lá Ele tira o homem do mundo E ele leva para a hospedaria O rapaz aí vai colocar Talvez a foto de uma antiga hospedaria Que não existe fotografia Que não existe fotografia na época Tinha pinturas Ainda existe pintura Dessa hospedaria Se você achar A hospedaria Né? Dá para colocar aí a hospedaria? Olha que o Maurício perguntou três vezes Mas tá bom Olha o que a mãe acha É tipo uma construção antiga Das fotos que eu mandei Era uma hospedaria Então todas as pessoas que viam Isso é uma hospedaria conterrânea? Chama o Maurício que ele sabe Eu escrevi hospedaria Aí ele vai chegando Já chegasse lá Tu ia dar mais rápido que eu É um prédio Tem um cercado Na frente Né? Bom, vamos continuar Foco no foco Para a gente orar Meio dia 33 Todas as pessoas Que desciam Já que tu não achou a hospedaria Vamos andar de novo Coloca de novo a estrada Por favor Já que tu não achou a hospedaria E olha que nós conversamos Para ficar bom E o Maurício perguntou Logo dessa Põe a estrada Aí Então todo mundo que descia Eles tinham Medo da noite Né? Eles tinham medo Então Vai doer um pouquinho Não sei se eu falo, meu bispo Pode falar Pode falar mesmo? Pode Todo mundo que descia Seja rico Ou pobre Né? Vou mandar para você Tá bom? Porque o Maurício eu mandei Mas Eles tinham que se hospedar Nessa hospedaria Por quê? Porque tinham medo De acontecer o que acontecera Obrigado, querido De acontecer o que aconteceu Com Todo mundo ali Havia uns salteadores É óbvio Ninguém pode se apresentar Diante de Deus Que a mão o quê? Vazia Então quem ia para o templo Sabia Os ladrões Não, não é isso não, amigo Não faça bobagem, não A foto já mandei para o Osto Isso é uma hospedaria Tu falou que conhecia a Bíblia, cara E o Maurício perguntou A sétima foto É É a hospedaria Não achou Não ponha nada Eu mandei tudo na sequência Então quando a pessoa Isso é para mentirar do espírito Mas não vai conseguir, não Quando a pessoa vinha Vem daqui comigo Não tem que ninguém roubar a sua bênção, não Podia ser rico Pobre A pessoa tinha que entrar dentro da onde, bispo? Da hospedaria Então quando Deus nos coloca Aonde Ele quer colocar Você tem que entender que lá dentro O rico Dormia com o pobre O galã Aê Não falei? Já estava aí O cara podia ser rico Ou pobre Mas ele tinha que ficar aí Não entendeu ainda? Dentro da hospedaria Deus não deixou o cara Bota o cara lá de novo Caindo no chão Bota lá Pelo menos você vai acertar Tu vai a É Bota o cabo em cima do jumento Do jegue Do cavalo É Ele tirou O desprezado O rejeitado Tirou Botou em cima do animal Que tu botasse o animal aí agora Isso Olha o animal aí Ferido aí Todo machucado Ele não deixou no mundo Ele tirou Só que alguém entendeu ainda Eu vou descer o nível Pra o carnal O mundano entender Ei Aqui pra mim Ele não levou pra Nova Jerusalém Ele não levou pra Glória Alguém entendeu? Eu vou descer o nível O homem O samaritano Aqui que representa Jesus Não levou ele pra sua casa Deixou na hospedaria Deixou na hospedaria Deixou na hospedaria Fumando minha maconha Fumando minha maconha Eu fico aqui tomando minha cerveja Eu fico vendo O culto Pela net Não Ele tirou de lá Bota o jegue Bota o jegue Bota o jegue Bota o jegue Tem que fazer assim Pra não sair do ex Bota o jegue Bota o jegue Ele até o povo Tá rindo aqui Ele colocou no seu animal Ele desceu Por que desceu? Porque Jesus despiu-se de sua glória Ele desceu Sendo Deus Tomou forma de homem Assumindo a forma de servo Adentrou o Eruxalá E montado em um jumento Deixa lá um minutinho Zacarias 9, 9 Alega-te muito Ó filha de Sião Eis que o teu rei Vem a ti Simples, humilde Montado em um jumento Fio de uma jumentinha E ele despiu-se de sua glória O que o samaritano faz? Ele desce E ele põe quem em cima? O homem ferido Quem devia carregar a cruz? Eu ou Jesus? Eu Porque em mim havia pecado E o salário do pecado é a morte Mas quem carregou a cruz? Ele Se quiser eu desenho Agora Obrigado A hospedaria Abriga todo tipo de pessoa Eu não gosto desse tipo Eu não gosto desse pastor É que esse tipo de gente Uma mulher me disse pra mim assim Com todo respeito, tá? Se o senhor abrisse a igreja Aqui em Alphaville Pra mim Eu iria Porque Você sabe A gente que é daqui E a gente tem um outro nível Eu falei pra ela Nada contra você Que Deus abençoe Que mora aí Falei O profeta Ezequiel Ele olha pro mundo espiritual Como um espelho Já viu o carro Tem espelho Só que quando você vê O capu da ambulância Tá escrito ao contrário O capu Da polícia Tá ao contrário E o profeta Ezequiel Vê o mundo espiritual Como um espelho Então você que se acha Grandão aqui Lá em cima Você é pequeno E quem se acha Pequeno aqui É grande Deixai ver a mim Os pequeninos Os simples Deus é o reino dos céus Aquele que se acha Só ele é dom de tudo Já visto aqui O índice de suicídio De separação E divórcio Aí é tremendo Um religioso Ele tira a pessoa do mundo Não deixa lá Ele traz Ele traz pra hospedaria Que é a igreja E aí vai doer só a última Aguenta não Pra mim estar dentro da hospedaria Eu tenho que ter um pouco De maturidade Hum Ou não furo Acho que vai esquentar Suportar a pressão É porque lá na hospedaria Vai ter gente Que não é do meu naipe É que eu sou muito espiritual Eu sou muito Amado na Arca de Noé Tinha todo tipo de gente E o cheiro não era muito bom E tinha vários tipos de animal Vários tipos de pessoa E o cheiro xixi Mas era o lugar mais lindo que tinha Lá tinha salvação Do lado de fora não tinha Quando Jesus Quando o Eterno Nos salva Ele não te deixa mais Ele falou Eu vou deixar aqui É pra ficar aqui Porque eu vou voltar Aleluia Aleluia Vai calar o assalho Se quiser o desenho Eu vou Mas eu volto É rejeitado ou é? Vai aumentar o cauda ainda Mas eu vou voltar E ele vai voltar Ele está voltando Pra ser salvo Ele perguntou Bom mestre O que farei? Você que entrou agora Lucas 10, 25 Era o intérprete O que farei pra ter a vida eterna? Primeiro Você tem que reconhecer Que você Não é salvo Você tem que descer do salto Como eu dei o exemplo Sou uma pessoa Da safogando Eu tenho dificuldade De ensinar pessoas A dirigir Eu ensinei duas pessoas E nunca mais Uma eu me ensinei Estava tentando ensinar O cara deu uma paulada Bateu E o outro Eu falei Vamos no cemitério Porque se você Matar alguém Já está tudo morto É ruim Enquanto você está ensinando Uma pessoa Eu já sei Então faça Faz você Eu tenho esse problema É difícil Quando você quer ensinar Tira o pé Eu já sei Eu já sei Deu certo Então eu não dou pra ensinar Você já sabe Então vai você sozinho Então bate Se mata Mata todo mundo aí É Então veja A primeira coisa Que você tem que reconhecer É que você precisa de ajuda Tem duas pessoas Aqui nesse texto Jesus e alguém Que quer prová-lo É como você Vou falar Jesus Está cheio de problemas Mas quer me provar Está cheio de dificuldade Mas quer me provar Está cheio de luta Mas quer me provar Calavação Está cheio de dificuldade Precisa de salvação E eu quero lhe ajudar Mas você quer me provar Jesus queria salvá-lo E ele queria provar Jesus Você está cheio de religiosidade Cheio de capeta Cheio de dogmas Cheio de problemas Mas você quer me julgar A primeira coisa Que alguém Está Sabe que Uma vez eu fiz Um curso De primeiros socorros E as pessoas E as pessoas Quando chegam Quando eu fiz um curso De capelania Na ONU Numa situação de guerra As primeiras pessoas Que se elas dão atenção Não são aquelas Não são aquelas Que já nem tenho mais Conseguido falar Porque esse cara Está berrando Ele ainda nos berra Mas quando o cara Já está assim É isso que tem que correr Atrás dele Se desarma Não atrapalha Deixa ele agir Porque na ênfase Voltando para um afogamento De tentar É o exemplo do carro Eu já sei Você atrapalha tudo Você pode até matar A pessoa que está tentando Te ajudar no afogamento Você pode matar pessoas Deixa Deus trabalhar Deixa Deus agir Deixa Que ele me salve Mesmo sendo ele O samaritano Que eu aprendi Ou talvez A igreja que você cresceu Ou o ministério Que você congrega Não aceita Homem de barba Os seus dogmas Não batem com o nosso Mas na verdade Muitos de vocês Me perdoem São piolho Não leem Quantas pessoas Me escreveram Eu não vou expor Nenhuma delas No meu direct No negócio Que eu aprendi a responder Igual do Instagram Vou deixar o comentário Pedindo perdão Porque já me julgaram Sobre o que por agora Descobri da verdade Porque nunca tiveram A capacidade de pegar a Bíblia Mas foram pela cabeça Dos outros Quantas pessoas Como aconteceu com essa senhora Que eu pus testemunho dela Que me julgavam Que falavam mal Do Espírito Santo E hoje em falha línguas Estranha Sapateio São tomadas em unção Ah, mas é porque falaram Que Deus Só levanta O diabo que é capeta Botaram a mãe de santo Rodando E você foi lá Ah, é E quando o templo Do rei Salomão O verdadeiro Foi inaugurado Que ninguém aguentou Ficar de pé É o que? O capeta também? Derrubou isso? O verdadeiro Que a glória Nem os levitas Nem os sacerdotes Derrama a tua Chequená Sobre nós Derrama a tua Chequená Sobre nós Não conseguiremos Ficar de pé Tamanha tua glória Sobre nós É E quando Jesus Está no Getsemane E ele diz A quem buscais Jesus O Nazareno Aumenta 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 Sobre nós Derrama A tua Chequená Sobre nós Derrama a tua Chequená Sobre nós Não conseguiremos Não conseguiremos Ficar de pé Tamanha sua Agora Veja Quem é aqui? A glória E quando Jesus Eu sou O texto diz Que todos caíram no chão Ninguém aguentou A quem buscais Disseram Jesus Chamar Nazareno E ele diz Eu sou E o texto diz Todos caíram É o que o capeta Que derrubou isso? Mas você vai na Piolhada Cabeça dos outros Daniel Quando Ele tem a visão A Bíblia vai dizer Que ele cai na hora E o anjo Vem e toca E as palmas dele Começam a se bater Uau João O velho glorificado Ele vê Não aquela que vê Na 25 de março Que você vê assim De um lado ele pisca Aí do outro Você vai lá e pisca Ele vira o papa Né? Não Ele vê glorificado Com seus olhos Vem a ajuda Com chama de fogo Os seus cabelos Mais branco que a neve Os seus olhos O seu rosto Brilhava como o céu Na sua força Na sua boca saia Uma espada fia Dentro dos gumes O sua voz Como o som de muitas águas Os seus pés Como um mulatão Reluzente pelo fogo Quando eu vi Caia os seus pés Como morto Voltando pro texto Pra finalizar Mas os teus dogmas Não deixa que ele te salve Por quê? Porque ele é um samaritano Porque esses teus ideais Os judeus e os samaritanos Não se dão Embora Comunguem da mesma fé Creiam nos mesmos princípios Mas por ideologias É tipo esse povo louco Com todo respeito Que o cara Eu nunca vi o outro Aqui no meio E ele tá com a camiseta Vermeia E branca Se não fala vermelho e branco Diz que era Aí ele nunca viu nada Não sei nem quem é Não sei o nome dele Mas porque A cor E eu sou um exemplo Corinthians Branco e preto Porque Eu nunca vi Mas porque Ele usa uma camisa Que eu não gosto Isso Alguns o agridem Só porque Ele não se encaixa No seu perfil A que ponto chegamos De bicho De animal Deixa que ele toque em você O samaritano Mesmo Que a minha vida inteira Eu aprendi a odiar esse povo Mesmo que a vida inteira Eu aprendi a desprezar Desde a infância Deixa ele te levar Pra hospedaria Aonde tem todo tipo de gente Que vem E aí Vai ser um pouco difícil A última A penúltima Quando você vai Pra hospedaria Você vai ter que ter Muita maturidade Porque você vai encontrar Pessoas A lua É difícil Chegar lá dentro Da hospedaria Encontrar pessoas Que você fala assim Pô, esse cara Passou por mim Não me ajudou Ah, eu não vou lá Porque eu não gosto De fulano Porque quando eu precisei Ele não me ajudou Mas quem tá trazendo O que ele não fez Por você O samaritano fez O que ele não fez Por você Jesus tá fazendo Ah, eu não vou lá Porque ela Eu não vou lá Porque ele Eu não vou lá Porque 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 E o mais interessante Quem tá te levando É um samaritano É alguém Que a tua ideologia Não bate muito bem Com a dele E lá Você vai encontrar O sacerdote O levita Porque Só tem ali pra ficar Pô, esse cara Passou por mim Nem me viu Aí você tem que levantar A mão e falar O que você Tinha que fazer E não fez E Jesus fez por mim Agora pra encerrar A última Você vai ter que olhar Pro levita E pro sacerdote Que te vira Beio do caminho Recusar Não tinha que ajudar E os dois Vão lá dentro Só tem que lugar Pra ficar Bota a foda A hospedaria Bota a foda A hospedaria Só Que o bom Samaritano Ele pagou O preço Eu fico vendo Uns crentes Assim Ai, irmão Esse dia Tava subindo Um monte de sinais Mulher, irmão Tá pagando um preço Eu digo Não, irmão Só tô aceitando O meu chamado Cristo já pagou O preço Ele já pagou Ai, irmão Não bota mais não Aquela foto Lá ele colocando A moeda lá Na mão do cara Lá Não dá não Pra tu botar a foto Tu falou que manjava De bíblia Tinha uma foto Aí o cara botando O dinheiro lá Ele pagou o preço Ai, irmão Só pagando um preço Jesus já pagou o preço E disse Se faltar Dê a vida, pastor Dê a vida, missionário Porque ele pagou Mas eu tô me doando O homem não vê O pastor não reconhece Ele diz Se alguma coisa Faltar ser restituído Na minha volta eu pago Na minha volta eu restituo Não haja Já dá Já malabra a cara Manda sub Do homem ferido Ele foi até o chão Sinta ele aí Sinta ele aí Não tem aparência Nenhum que você tinha Pra oferecer Não importa se existe Alguém aí Aqui caído O bom samaritano Vai aparecer Levante a sua mão Da sua casa aí E reflete Levanta a mão dele Lá em cima Cala o abraço E derra Já é o bastante Deus reconhecer Bota ele em cima Do jeito O que os homens não fizeram Deus tá fazendo Com você hoje Como a gente É o Espírito Santo Ele está aqui Pra te lembrar Pra te lembrar Ainda mandei uma fotografia Pra o Maurício Dele cuidando do cara Eu mandei a foto Aleluia Aí fala pra não botar a imagem Eu mando a foto Não é coisa que nada Eu mandei a foto Dele cuidando No chão Você vai pedir pro Maurício Talvez ele ache Mas que eu mandei Mandei E era 5 horas da manhã É Sim ou não? Isso aí Não adianta Então Vou mandar mais uma vez Só pra não passar mentira Vou mandar pro O Oscar Tem que colocar o Oscar Tem que colocar o Oscar Tem que colocar o Oscar aí Porque mesmo É porque Achou Aí ó Tá vendo que tava? Eu não sou mentiroso Não usa vídeo Aí eu ponho foto Mas assim Ele derramou o azeite Que é o Espírito Santo Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo E aí derramou o vinho Que é o seu sangue Pra te salvar Agora é a última Tá? Tá não falhar na missão Tinha duas pessoas Aí tu vai ver assim O Léo né Alexandre Mas não ponta ainda não Vai ter duas pessoas Presta atenção Pra tu não falhar na missão E a gente orar Uma imagem de uma fotografia Vamos ver se a pessoa de casa Mata a mensagem Pega Vai ter uma exemplificação De duas pessoas Um homem de um lado E outro de outro Embaixo ele escrevia assim O religioso Se você achar Agora entenda a mensagem Só tinha Jesus E o religioso Que o texto tá dizendo Claramente Em Lucas 10 Que ele veio para provar Jesus Desafiá-lo Eis que certo homem Conhecedor Da leitura E além de ler Interpretava a lei Se levantou Com o intuito De desafiar De pôr Jesus A prova E disse Bom mestre O que farei Pra ter a vida eterna Peraí Usa massa cefálica Só tem duas pessoas Aqui na narrativa Jesus E o religioso Ok O ladrão Tu já sabe quem é Representa o raça O diabo Que veio pra matar Roubar e destruir Ele tá perguntando Quem é o meu próximo É isso aqui Também não é mensagem Pra qualquer pessoa Achasse aí Daquela foto Onde tem uma Duas pessoas Não São duas pessoas Embaixo tá escrito Religioso Vou mandar de novo Eu não sei Pra que eu mandei Pro Maurício De manhã É bom que você Enquanto eles atrapalham Aqui Enquanto vocês Pensam Usa massa cefálica Você Demora pra achar aí Pronto Mandei Dá o meu amigo Osto Quem é a outra pessoa Quem é É o religioso Jesus tava dizendo Você Porque foi a pergunta dele Eu quero ter a vida eterna Jesus disse Aí Ainda eu escrevi Doutor da lei religiosa Quem é que tá próximo dele Jesus Mas Jesus Ele queria ser salvo Quem é que estava Próximo dele Jesus E por que Jesus Não fazia nada Porque pra ele Ele era como um samaritano E eles odeiam Os samaritanos E o intuito dele Não era querer Jesus Ele queria desafiá-lo Prová-lo Prová-lo Muito bem É como você Que talvez Tá querendo arrancar O cisco do olho Do irmão E tem uma trave no seu Tu conhece a Bíblia Tu é doutor da lei É como Dá pra tu colocar Pela última vez Essa fotografia Já que tu achasse Aí pra melhorar O doutor da lei Quem é o próximo Ali É Jesus Mas ele não pode Contar com o religioso Ele não pode Contar com o hipócrita Você tem que se desarmar Você não quer ir na hospedaria Porque você é muito top Você é muito power Você é elite Eu não misturo Deve ter um céu Da salaví pra você Não esqueça Que Deus existe Sabe aquela pessoa Que tá ligando o telefone E você fala Não atendo A Bíblia diz Que ele resiste aos soberbos Enquanto você quiser Fazer as coisas Do seu jeito Jesus diz Faça isso Com o seu próximo Faça isso Faça pra você Você quer salvar Os outros Você é um intérprete Da lei E tá me perguntando Como você faz Pra você ser salvo Ele tá perguntando aqui Não tô mentindo não Não tô forçando Um texto não Ele não falou assim Jesus Jesus Me ensina Ajudar o povo A ser salvo Não Ele tá pedindo pra ele Mestre O que farei Para mim herdar A vida eterna Ele tá pedindo pra ele Jesus responde A pergunta dele Com a outra pergunta Mas talvez você seja Muito top Muito elite É como aquele menino rico Uau Eu quero ser salvo O que eu tenho que fazer Só estudar as escrituras Já faço Já faço Eu já sei Ah é? Então tá bom Então pega tudo que você tem Dá pros pobres E me siga Ele foi embora Foi embora E quantas são as pessoas Que pra finalizar Não entendem Não reconhecem o preço Ah mas é que fulano falou A última vez Não erra na foto Que eu vou finalizar Pra piorar agora Duas coisas pra finalizar Ah mas o pastor O bispo A poça A bispa A Maria Chiquinha O padre O bispo O arcanjo O querubim Ô Quem pagou o preço Pra você Não foi o homem Dá pra tu colocar Aquela imagem Da parábola Ele já pagou o preço Ele já pagou Ah eu tô servindo Eu tô pregando Continua Eu tô me doando Minha vida tá passando A vida tá passando Diz Ô Se faltar alguma coisa Quando eu voltar Nós acerta Eu vou te recompensar Não há Quem tenha deixado Casa Pai Mãe Vês Por amor a mim É o evangelho Que não receba No presente Cem vezes mais Quem pagou Um preço Por você Não foi o homem Foi Jesus Segunda Ele não viu O homem caído E deixou ele lá Ele o tomou Bota Bota o jegue Bota o jegue Amanhã vai ser A mesma novela No culto Pra o Vitinho Aprender Tenho certeza Repara pra tu ver Mas aqui Deus vai dando graça É a prova Que ele tá aqui Pra misericórdia Ele não deixa O cara no mundo Ele tira ele de lá Ele podia Ou então Ele podia levar Pra casa dele Mas ele não levou ainda Ele vai voltar Pra levar Pra sua casa Pra Nova Jerusalém Ele vai levar O seu povo Ele vai arrebatar A sua igreja Mas ele o levou Para a hospedaria Ah, mas lá tem Tudo que é tipo de gente É Mas aqui é o lugar seguro É aqui que ele quer Que você fique Ah, mas eu sou Bota a última foto E agora eu vou orar Obrigado, querido Corta pra mim Bota a foto Do caminho Que trilha E depois a foto Da hospedaria Não tem outro caminho Era um caminho E tinha essa hospedaria Até hoje Tá lá Do século terceiro Antes de Cristo Tem, é claro Que são ruínas Agora você vai colocar A foto da hospedaria Pra se livrar Do ladrão Quem é o ladrão Satanás A foto da hospedaria Que você errou Aquela hora E eu mandei Pra você De novo A hospedaria Que tem um muro Em volta Assim Até quem tá em casa Já entendeu Uma foto Aí Mas aí Tem todo tipo De gente Eu sou Da nata Eu sou rico E o outro Diz Ah, mas eu Que eu sou Meio conservador Eu Quem Quem coloca você Lá dentro É ele É É aí Que você tem que ficar Mas é que Eu queria dos meus padrões Não tem aí Ele vai voltar Mas o lugar Não tem outro caminho Tem que se mudar Do jeito dele Exato Foi ele que colocou Quando ele fala Pra Ezequiel Levanta-te Agora desce Uau Naquela roda Ele vai tratando É Eu imagino Que aquela roda Tem vários tipos De gente Mas você tem Que se encaixar Se não tiver Do meu jeito Você não sai Tem que ser moldado É por isso Que hoje Tem um monte De tipo de igreja Até pra Né Porque eu O cara quer fazer Do jeito dele Quer seguir a Jesus Essa parte aqui é legal Gostei Não, essa aqui eu não quero Joga fora o velho Hum Vamos ficar só na graça Deixa eu pensar aqui Páscoa é legal? Bom Eu gosto Bom É muito bom Pentecoste? Eu adoro Só dá plenitude Ó Glória A lava chuva É Tabernáculos Não gosto Prefiro Natal Pagão A árvore Natal Papai Neu São Nicolau Esse eu não gosto Yom Kippur Ah não Esse não Esse eu não faço Hum Shavuot Entrega da palavra Não, eu também não gosto Das coisas Hum Adutério Não, não, não Isso Eu gosto só da chave Da vitória Estranho se eu pregar isso E aqui eu finalizo Pra gente orar agora Preparar pra mim A chamada domingo Aquela música Pelo amor Já tô desenhando pra você Pra você não errar, tá bom? Com todo respeito Mas aqui Não é de graça Eu diz Meio fé do povo Que tá pagando Isso aqui Eu tenho temor E nem uns aqui Aqui não é A A LBV Onde as pessoas São voluntárias Ou A igreja do Adventista Sétimo dia Onde as pessoas Que trabalham lá São voluntárias A gente Paga Uma produtora Então Eu requer Na nossa mínima condição Excelência E embora eu fale Muito rápido Eu não exigo Nada de ninguém Que eu não tenha Explicado antes E agora São 1h4 Da tarde Desde as 5h da manhã Eu tô de pé E eu cheguei De uma viagem cansativa Eu tava dois dias Sem tomar banho Porque na hora Que eu desci do monte E eu ainda falei Eu vou tomar um banho Não deu tempo Porque se eu tomasse o banho Talvez Tinha que fazer outro teste De covid Mas eu tô aqui Firme e feliz E não vejo óbvio Chegar esse domingo Pra fazer o culto E quero colocar A mão sobre a sua cabeça Então Presta atenção Que eu vou dizer pra vocês Eu No último culto Que eu fiz aqui Eu criei milagres Eu oro por milagres E eu vou Deus me deu Esse ministério Mas Duas palavras Uma senhora Foi pegar um envelope No último dia Que eu estava Aqui onde viajar E um espírito Maligno Se apoderou dela E quando ela Foi liberta Ela falou Sabe por que Eu vim aqui? Eu disse Ahn Porque um dia Eu tinha AIDS E Jesus me curou E eu não aguentei E eu falei É por isso que eu tenho mudado Minha maneira de fazer o culto E a maneira como Deus Tem me usado Porque Isso prova que milagre Não segura ninguém na igreja O que segura a pessoa É a palavra Uma pessoa como você Que tinha AIDS HIV Constatada Tem gente que está me assistindo agora Ela ficou Não vai dar sobra da morte Eu tenho testemunha aqui De gente Creio E vou continuar Não por milagres É como eu falei Para o Davi Que eu amo ele Deve estar me assistindo E a sua esposa Aquela mulher Que foi curada Se tiver Desafio Achei Minha cara é muito feia Para você fechar assim Alex Obrigado Uma e seis Aquela senhora Que Deus curou ela Daquele mesmo tumor Do Tom Veiga Lou José E o esposo Aqui é graça Que graça Favor e merecido O cara está no corte Lá na hora Fica bem atento Assim mesmo Por isso todo dia Vem pessoal Entrar currículo Aqui Acho que é por causa disso A caixa está cheia Mas essa mulher Mas essa mulher A hora que vocês achar Ela Vocês banham A cara dela Para mostrar Ela Quer aparecer Essa é a hora Para aparecer Eu falei Para ele Aí agora Apareceu Eu falei Para ele E para ela E Jesus A curou Ela voltou Com os exames Obrigado Produção querida Depois Você conseguiu Achar ela Voltando Com os exames O mesmo problema Do Tom Veiga Eu falei Para o Davi Que bom Que você está Com três empresas Pesada Glória a Deus Bendito seja Deus Aí Eu falei Você tem Um ministério Davi A sua mulher Foi no Vale Da Sombra da Morte Você tem Um ministério De dança Você está Com três empresas Eu falei Será que Você chegou Quebrado Cara Você era um cara Que não tinha nada Você tornou um fóreo De sério Você quase não Vem na igreja Será que Deus Iria te dar Tanta benção Assim Que ia acabar Te afastando dele Porque a Bíblia Diz que Isaac Enriqueceu O homem Prosperou E ficou riquíssimo Isaac Enriqueceu Prosperou Ele tinha tudo Mas tudo Que ele tinha Se algo que Deus Te dar Te afasta Da presença dele Será que isso Realmente foi uma benção Será que Deus Tem mais prazer Que você fique O dia inteiro Enchendo os cofres Enquanto você Não tem tempo Para adorá-lo E para buscá-lo Falei demais já Mas eu tenho certeza Que a hospedaria Seja simples Mas o poder de Deus Vai tocar em você Eu vou chamar Desse domingo E eu volto Orando com o bispo Édito aqui Deus abençoe a todos 1 e 8 Não sai daí Só a chamada Desse domingo Onde vamos comer Do pão É de ser aqui Mais uma vez O Cícero Que eu cheguei De madrugada E falei O Cícero Precisa que você Me ajude A fazer os pães Para a gente Poder entregar Para o povo Nesse domingo Tenho certeza Eu até falava Com o bispo Edo Daqui a pouco A gente vai falar Mais sobre isso Man Ou maná Significa que sabor é esse Eu não sei O que você precisa Mais detalhe Uma última fala Algum tempo atrás O governo Governo estadual Fechou tudo o comércio E dizia Só pode Abrir O Essencial Deus os tirou do Egito Riquíssimos Não os levou Para Dubai Os levou Para o deserto E os sustentou Com o maná O essencial Dia a dia O pão nosso De cada dia Deus tem compromisso Em suprir você E seja humilde E reconheça Que mesmo O deserto Que passamos Por um período Em que só o essencial Quantos de vocês Um dia falaram Meu Deus Que saudade da igreja Tem um vídeo Acho que foi o bispo Wilker Que mandou pra mim De uma senhora Ou foi o senhor Que mandou pra mim Ela chorando Dizendo Eu queria ir pra igreja Eu queria abraçar As pessoas Queria abraçar Minha mãe Queria abraçar O meu pai Oh senhor Quando pudermos Voltarmos Vou me dedicar mais Vou doar mais Vou abraçar mais Será que vamos Precisar passar Por algo pior Pra aprender A valorizar mais As pessoas Do que as coisas Será que Deus Vai ter que nos Colocar em uma outra Pior do que essa Quanta gente Bispo Na época Que a pandemia Tava braba Senhor Eu quero ir na tua casa Senhor Eu quero te servir Senhor Eu quero cuidar Da minha mãe Quero abraçar Quero ter mais tempo É Essa pandemia Vocês viram Já esqueceu Já Agora você entende Falei isso pra bispo De manhã cedo Agora você entendeu Porque o povo Viu o mar abrir Viu as pragas do Egito Mas daqui a pouco Tá fazendo bezerro de ouro Porque o ser humano Esquece das coisas Muito rápido Tem gente Me acompanhando Agora aí Que tava numa prisão Que tava com covid Me tira daqui Me dá uma chance Eu vou te servir E Deus acreditou em você Me honra Porque eu quero ir pra tua casa O ser humano É meio insaciável Porque antigamente Não tinha nem Uma caloideia Pra andar Nem Tem gente Que na rua dela No bairro dela Não passava ônibus Aí Deus Você tava pra São Paulo Pô A metrópole Começou a andar de ônibus Aí já Daqui a pouco Pô Aqui não passa nem metrô Tem que andar de ônibus Aí Aí Há uma linha do metrô Daqui a pouco Ah, metrô Tá louco Cheio Ah, não aceito Cadê um carro? Aí Deus Filha da misericórdia Abençoa a pessoa Ah, esse gol aqui Esse carro seminovo Ah, derrota E aí Pois Deus abençoe a pessoa Como um carro zero Mais um ponto zero Daqui a pouco Ela não tá satiada Ah, eu quero um ponto seis Eu tô usando um carro Como conjectura Mas isso pode atribuir O seu trabalho A um homem A uma mulher Ao sexo Nunca sacia Daqui a pouco Dois pontos zero Já não dá mais Eu tava esse dia Conversando com o Maurício E eu encontrei um casal De israelenses Eu os encontrei Lá no Monte Sinai Ele me viu com a camiseta Ele foi lá fazer Participar de Yom Kippur Subiu o Sinai E eles estavam indo E eu falei pra ele Você vai dormir aonde? Ele falou Vou dormir lá em cima Também Eles estavam com a mochila E existe um casal Nem sei se eu deveria falar isso Que eu Já vi alguns vídeos deles Eu não lembro Até se eles soubessem aqui Eu falaria o canal Eles têm uma perua Uma Kombi Eles são do sul Acho que são da Florianópolis São da Coitiba Porto Alegre Eles pegaram essa Kombi Eles chamam de Maricota Eles vivem dentro de uma Kombi Eles saíram Já estão lá nos Estados Unidos Eles vivem dentro de uma Kombi Eles vivem dentro de uma Kombi E eu falei uma coisa Precisa de tão pouco Precisa do pão de cada dia Precisa de tão pouco Pra Deus Mas essa sensação de insaciedade Talvez você tem um monte de sapato Aí você nem usa Nem ajuda quem precisa Eu vejo aquele casal ali Eles vivem dentro de uma Kombi Eles já passaram na Bolívia No Paraguai, na Venezuela Na Argentina No México Eles estão felizes Felizes Contentes E quantas pessoas Nunca está bom O ar aqui não está legal O ar está muito quente O ar está muito gelado Reclama de tudo Tudo E Deus não tem compromisso Com o ar condicionado Na sua casa Sabe o que tem Os anos de 60 ou de 50 Deus tem compromisso Em sustentar você E no meio dessa crise Só de você estar vivo Já é um milagre Então louve a Deus Aprende agradecer E não falte Resumir na igreja Venha pra hospedaria Chama domingo Eu volto já Neste domingo Dia 19 de setembro O grande regresso Do apóstolo Agenor Duque Da Terra Santa Direto do altar Natural de Deus Para o altar Da igreja apostólica Plenitude do trono De Deus Do Brás Em São Paulo Com uma ministração Inédita Existem sete pães Na Bíblia E o primeiro pão Que será ministrado É o pão De Moisés Que o apóstolo Agenor Duque Consagrou a farinha Na península do Sinai Na Terra Santa A paz a todos Que Deus nos abençoe Acabamos de descer Tomamos um banho Vamos partir para o Brasil Eu queria aqui Na península Do Sinai Consagrar esta farinha Em que se faz o pão Aonde nós iremos Neste domingo agora Aonde o Senhor Aonde o Senhor trouxe a provisão O man O maná Eu quero profetizar A Bíblia nos fala Sobre sete pães Do monte Sinai Do monte Sinai Onde aqui o Senhor Manifestou o seu poder E pela primeira vez Mandou o maná E o sustentou O man O maná Quer dizer Que sabor é esse? Supra a necessidade desta mãe Eu quero impor a mão Sobre a cabeça De cada homem De cada mulher De Deus E de tudo O Senhor me entregou Aqui no Sinai Nesses dias Você A sua casa O seu lar E a sua família Sete manifestações De poder De unção E de maravilhas Que Deus os abençoe Aguardo vocês De domingo E fiquem na paz Do Senhor E vendo-as E vendo-as Aos filhos de Israel Disseram uns aos outros Que é isto Porque não sabiam O que era Disse-lhes Pois Moisés Este é o pão Que o Senhor Vos deu Para comer O pão Da provisão Neste domingo Dia 19 de setembro Às 9h18h Na Celso Garcia 380 Brás E em todas as plenitudes Do Brasil Atenção Brasil Chegou o novo aplicativo Da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus Procure por Plenitude Play Na loja da sua Smart TV Disponível para as principais marcas E plataformas Do mercado Lá você verá Toda a programação Da nossa igreja Testemunhos E as mensagens Que edificam Com o apóstolo Agenor Duque E bispa Ingrid Duque Para informações De como instalar Nos chame agora Pelo WhatsApp Exclusivo de suporte 11 961359255 Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus Fazendo cada vez mais Para ficar mais perto De você Baixe agora o aplicativo Em seu celular Disponível para Google Play E Apple Store Pesquise agora E digite E APTD Oficial Lá no aplicativo Você assiste A programação E aos cultos Ao vivo 24 horas Com você Você recebe Conteúdos exclusivos Você pode fazer A sua doação E consagrados Dízimos de ofertas Pelo aplicativo Tenha a Bíblia A Palavra de Deus No seu bolso Faça também A sua ficha de membro Pelo nosso aplicativo E muito mais Informações WhatsApp 011-98314-5065 Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus Fazendo cada vez mais Para ficar mais perto de você Eu sei que estás aqui Bem perto Bem juntinho de mim Oh meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ah meu Deus Ah meu Deus